Fala aí galera, como é que vocês estão? Vamos iniciar agora mais uma fotografia de rua na prática. Partiu, vou gravando no Pei. Aqui em São Paulo tava chovendo, agora parou um pouquinho, só tenho que parar algum lugar pra comprar uma garrafinha de água. Acho que ele na conveniência vai ser, então deixa eu já ir lá rapidinho. Então, vamos lá. Tá vangando errado, véi. Pra ir pra avenida. Tá vangando, véi. 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 Beleza. Música Abre pra ti aí? Não. Essa aqui é o meio curto? Ela tem tipo um zoom. Aqui é só câmera, cabo, lanche E aqui um Kindle e uma bolsinha com nada dentro Aí tem 4 posições, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 Tá bom, obrigado Fecha 6 horas Tá Tchau Tchau Depois de ficar um tempinho aqui no mar Viu algumas obras Lugar, achei meio bosta Mas as obras são muito bonitas Agora partiu fazer fotografia de rua na Paulista Junto com a Kena SL3 e a 24105 Famosas companheiras daqui São Paulo, 1º de Outubro Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.